Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma promoção que está rolando aqui no site Big Bad Toy Story. Esse daqui é um site principalmente de Action Figures, de Funko, de itens colecionáveis em geral, né? Então para o pessoal que está sempre perguntando aonde comprar Action Figures, onde comprar Funko, esse é um ótimo site além da Amazon. Mas vamos para o que interessa. Entrando aqui no site, que eu vou deixar o link na descrição, você vai clicar aqui em Sale Itens, né? Que está rolando a promoção. Aqui está mostrando alguns itens, você pode rolar para baixo, passar pelas páginas, ou você pode simplesmente digitar aqui na barra de pesquisa algum item que você tem interesse ou está procurando. Por exemplo, aqui eu procurei por Pop Funko e aqui está mostrando alguns Funkos, esses daqui não estão em promoção. Para você saber qual está em promoção, vai estar essa barrinha vermelha aqui, 30% off ou 60% off. Vai estar essa barrinha vermelha aqui anunciando e a porcentagem embaixo. É assim que você vai identificar o item em promoção. Mas Azevedo, realmente os itens estão em promoção? Realmente está valendo a pena? Então pessoal, sim, os itens realmente estão com bom desconto e está valendo bastante a pena. Essa dica até a gente recebeu lá no grupo do WhatsApp. Um cliente que revende esse tipo de item alertou a gente que estava rolando essa promoção. E ele estava comentando lá que o pessoal que trabalha com esse tipo de coisa, dá para ganhar uma margem aí um pouquinho maior. Então uma comparação aqui, esse boneco aqui do Power Ranger branco aqui, aqui está 30 dólares. E se você procurar o mesmo modelo na Amazon, vai estar 35,95. Isso porque na Amazon está em promoção entre aspas, né? Porque o preço normal é 65 dólares. Achou o pequeno desconto? Então vamos para mais uma comparação. Esse Pop Funko aqui de um personagem do Street Fighter. Aqui no site está em promoção por 5 dólares e na Amazon está 23,99. Até achei alguns por 17, 18, mas esse aqui é o anúncio recomendado pela Amazon, que está saindo a 24 dólares. Mesmo você comprando do mais barato de 17 dólares, ainda assim vai sair bem mais barato comprando lá no site. Uma outra coisa bem bacana de conferir aqui no site da Amazon, além de comparar os preços, é você já procurar aqui o peso do item, né? Para já fazer uma simulação aí no site da US Closer. Então como eu já mostrei em vários vídeos, é só você arrastar aqui para baixo até achar as informações do item. Aqui embaixo está constando que o peso do item é 1,44 ounces, né? Então você vai ter que jogar lá no Google, ounces to libras para converter esse valor. Fazendo uma rápida conversão aqui no Google, eu já sei que o peso do item é 0,09 libras, né? Lembrando que ali é o peso do item, tem o peso da embalagem, o peso da caixa de envio e tudo mais. Mas para você aí fazer uma simulação, ter uma base, é um ótimo exemplo. Em outros anúncios também seria o mesmo processo, você arrasta para baixo, procura o peso aqui. Esse daqui já é 4 alças, é um pouquinho mais pesado, mas é uma ótima maneira aí de você saber o peso do produto. Pois muitos sites, e esse por exemplo, não informam o peso do item, né? Aqui está falando até a altura do item, mas não está falando o peso. Outra coisa muito importante que a gente foi alertado sobre comprar nesse site, é que talvez eles recusem o seu endereço de cobrança do Brasil. A gente já mostrou e falou em muitos vídeos sobre a questão do endereço de cobrança, que a gente sempre fala para botar o endereço de cobrança do Brasil, o endereço de entrega da sua suíte. Mas nesse site aqui, pode acontecer deles recusarem o seu endereço de cobrança do Brasil. Alguns clientes testaram colocando o endereço de cobrança da própria suíte e funcionou. Então fiquem atentos a isso também. E no demais é isso aí pessoal, lembrando que esse é um site de confiança antes que alguém pergunte, e está rolando promoção de 10% a 70% de desconto dependendo do item. Então se você trabalha com esse mercado de action figures, colecionáveis, ofereça para os seus clientes, aproveite para fazer um estoque, e tenha uma margem de lucro um pouquinho maior nessa remessa aí que você pode importar. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente vai estar respondendo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, e se inscreva no canal que é muito importante para a gente. Eu sou o Azevedo, e a gente se vê no próximo vídeo.